Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e eu tô aqui rapidinho pra fazer um vídeo pra você pra esclarecer essa notícia que tá rolando pela internet aí, um pouquinho de terrorismo na comunidade imigrante falando que o WISE contratou um serviço que vai permitir que eles localizem imigrantes ilegais através das placas dos carros. Então, fica ligado. Saiu hoje um vídeo na internet de um youtuber famoso que mora aqui nos Estados Unidos falando que o bicho vai pegar na Flórida porque o WISE contratou esse serviço que escaneia as placas dos carros e determina se a pessoa que registrou aquele carro tá legal ou ilegal no país. E, partindo dessa informação, eles vão prender e deportar o dono do carro. Essa notícia não é totalmente mentira. Essa notícia, na verdade, é uma meia-verdade. Por quê? O WISE contratou, sim, o serviço de escaneamento de placas e também acesso ao banco de dados de placas de carro. Mas o serviço que ele contrataram, diferente do que o cara falou no vídeo dele, ele não escaneia todas as placas dos carros e vê se a pessoa que registrou aquele carro tá legal ou ilegal no país. E isso seria praticamente impossível. Pensa bem, em um quarteirão você passa por mais ou menos 100, 150 carros. Imagina o WISE passando devagarzinho naquele quarteirão e recebendo informação de 150 pessoas. Então, não é bem assim que funciona. Esse serviço funciona da seguinte maneira. O WISE tem que criar uma lista, é chamada de hot list no sistema, lista quente, de pessoas que estão sendo perseguidas ou têm mandato de prisão, pessoas que estão sendo procuradas pelo WISE por algum crime. E daí, conforme eles vão passando e vai escaneando as placas, e vai pegando os nomes das pessoas que registraram os carros, e daí vai checando esses nomes contra a lista que eles criaram pra ver se algum daqueles carros que foram escaneados pertence a alguém da lista. Essa é a primeira maneira que esse serviço funciona. Mas tem também uma segunda maneira, que é o seguinte. O WISE pega o nome de um camarada que está sendo procurado, vai nesse banco de dados, coloca lá o nome dele, e descobre por onde o carro que está registrado no nome dele tem andado. E esse banco de dados de localização por onde o carro andou e não andou, ele é alimentado pelas câmeras das pontes e dos pedágios dos Estados Unidos. E é lógico, as câmeras dos carros de polícia também alimentam esse banco de dados com as informações das placas. E aí, é mais uma coisa que o cara falou lá naquele vídeo que não é totalmente verdade. Ele falou que isso só vai acontecer na Flórida, que na Flórida o bicho está pegando. Não. O WISE conseguiu contratar esse serviço para os Estados Unidos inteiro. Então, esse serviço é implantado nos Estados Unidos inteiro. Mas, novamente, tentando aqui bater o terrorismo que as pessoas estão fazendo na comunidade imigrante, isso não é pra pegar o cidadão comum. Isso é pra auxiliar, da mesma maneira que a polícia usa, pra auxiliar a busca e apreensão de criminosos que estão sendo procurados. E agora, a última debancada desse vídeo. O cara falou no vídeo dele que isso é coisa do presidente Trump. Mas eu vou passar aqui pra vocês alguns dados. A primeira vez que o WISE tentou usar esse sistema foi em 2012, no governo do Obama. E eles não conseguiram porque teve um pessoal aí que reclamou da privacidade, isso e aquilo. Então, eles colocaram um pano morno e acabaram não usando. Em 2014, eles tentaram usar de novo. Na verdade, eles fizeram até um test drive aí. Eles usaram, eles testaram o produto e gostaram. Mas não contrataram, porque, se eu não me engano, eles não conseguiram verba. Em 2015, eles tentaram de novo fechar um contrato com essa empresa, mas eles não continuaram porque eles estavam com um problema de privacidade. O que levou essa empresa a revisar e reescrever suas normas de privacidade pra poder vender esse serviço pro WISE. Agora, em 2018, que esse contrato finalmente fechou, uma das cláusulas da privacidade que eles colocaram é que uma pessoa não pode, só porque ela quer, entrar nesse banco de dados e procurar o nome de uma pessoa. Do mesmo jeito que funciona na polícia. Na polícia, aqui nos Estados Unidos, você não pode entrar no banco de dados sem um motivo e procurar o nome de uma pessoa. Tem que ter um motivo, eles têm que colocar um motivo. Então, esse serviço vai funcionar da mesma maneira pro WISE. Outra coisa que o contrato de agora também limita é que o WISE não pode enviar as informações dos seus bancos de dados pra esse serviço. Então, por exemplo, mesmo que o WISE saiba que o cara tá ilegal, tem uma lista lá com os nomes, ele não pode colocar nesse banco de dados essa lista e a polícia não vai saber que esse cara é ilegal. Então, o WISE usa as informações deles só pra eles. Mas é lógico, né? Muita gente vai falar que isso é coisa do Trump, coisa do governo Trump, mas como você pode ver aí, tudo começou em 2012, 2014, 2015 e é agora que eles conseguiram finalmente fechar esse contrato. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Diga não ao terrorismo ao imigrante. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.